Depois, uma dama está do lado da outra e a pergunta é aqui, trocar ou não trocar damas? Então essa é uma questão muito importante, geralmente você vai ter que fazer nesse tipo de final. Na partida, lunte, rei e zin, as pretas, então tem que... Bom, aí eu acho que tem que parar de ler, olhar o tabuleiro e pensar um pouco na posição para ver se vocês acham com o que eu falar, com o que eu falei, algum plano ainda. O que foi falado até agora, que esses grandes fatores aqui, salva uma coisa aqui, a dignidade das festas, né? Sim. Então, se, por exemplo, foi afirmado que a turma se torna mais ativa, mais valiosa, frente às duas festas, né? Sim. A medida que vai caminhando é a final. Acho que uma chave, que eu pergunto, pode ser finalizada, que o general ou geral, tudo é relativo a um chave. Mas uma mobilidade da orientação é esse, é a mobilidade da tora. Exatamente. Se duas festas de nós contra uma tora de pesado, você tem que... É o lugar. O lugar é pronto, como essa tora é móvel. Se você morrer a oportunidade, se tiver uma tora com duas festas de pesado, também você terá que procurar, por todos os deles, ativar a tua tora, não deixá-la passiva, porque aí é o quarto certo, vale a morte. Pois é, foi o que o Timoretti se falou, se essa tora puder invadir o campo indivíduo, entrar por uma coluna, né? Certo? E ir para trás da cadeia, atacando os piões da adversária... E aí, também, o João João, também, com os dois piões que você comentou, né? Os dois piões, principalmente, eles têm essa função de servir e apoio, né? Aliás, eles têm que ser avançados, né, coordenadamente, ou até eles podem ser entregues um deles ou uma coluna, dois, para o fim do que a tora despedir a utilidade que ela necessita, a utilidade que ela necessita, e aí, então, se tornar superior das duas festas. Às vezes, o dono que está com a tora pode até sacrificar o peão só para abrir o peão, hein? E aí, também, nas palestras dele, ele já mostrou um tema muito interessante, muito valioso, que é a questão do viado operacional, o conteúdo onde as peças adversárias vêm em busca de uma presa, um peão, por exemplo, e ficam descondenados, ficam afastados, e ficam do cenário, que é... Da moçadinha, da moçadinha, da moçadinha, da moçadinha, da moçadinha, exatamente. E aí, é o criador que jogou o papel dela. E aí, também, entra essa questão do peão descoordenar as peças, né, no outro bando, né? Quer dizer, esse peão, além de você tentar, é, pegar, transformar um dos seus peões em passado, também vai usar o peão para descoordenar as duas peças, né? É, é um subjetivo desse final. O peão pode ser usado para se transformar em passado, e para, no seu caso, ser entregue para a dona de que ele... É, ou, então, se você tiver uma flor iluminativa... A terceira visão é importante. A terceira coisa é dar um peão para ativar a flor. E você tiver uma flor iluminativa, vai morrendo no final, né? Certo? Certo? Então, assim, essa é uma posição bastante interessante. Ele dá todos esses conceitos, inicialmente, baseados nessa posição de uma partida própria dele. Um jogador forte, né? Dois... Quase dois que menos. E aí, de novo, um jogador aqui de dois, trezentos e pouco também, que não é um jogador fraco, não é um mestre feed, né? Então, aqui, se você não tivesse estudado isso, ou nunca tivesse visto, numa situação dessa aqui, é difícil você se envolver no plano, né? Vamos analisar a posição. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pneus. Contra um, dois, três, quatro, cinco, seis pneus. E... Duas torres, duas torres, dois piscos, dois piscos, dois piscos, cavalo, cavalo, dano, tá? Então, na posição inicial, não é igual. Um material. Um bom desbalanço de material vai acontecer a partir daqui, né? Bem que os... As brandas têm os piscos muito bem encostados, né? Dobinando essas duas diagonais aqui, né? E temos esse cavalo aqui, que pode... Dá pra durante esse piscos pequeno. Um pion dobrado, isolado do centro, né? Vai dar a coluna aberta, né? Atrás das brandas, né? Mas esses piões vão ficar fracos, certo? Podem ser um tipo de ataque no final. E esse pião vai isolado com uma... Então, sempre aberta, né? Certo? Também é um lado de debilidade. O cavalo... Não custa dançado, mas pode ser retirado, né? Certo? Então, é uma posição bastante dinâmica, em princípio. Né? Pode acontecer um monte de coisas. Vamos ver como é que seguiu... Aqui... Este... Por acerto. R 뭐�aco. Certo? hamacetum. Certo? Estou muito bem, Adriano. Está micro, co-estado. Calamo,設pe. Forma re7. Certo? Damos acep. Damos acep. Damos acep. Deixo-se 5,3. Vou colocar. Vamos cá, vamos cá. Se vocês tiverem alguma ideia, vai ser... Depois da partida eu vejo tudo, mas não importa. Pois é, né? Estou com uma versão digitalizada, deixa eu ver. As pretas acabaram de jogar o cavalo X4. Então, essa partida foi jogada em 2002. As pretas decidiram transformar a partida no final de torre contra duas peças meninas. Jogou o disco por A7. Torre por A7. Cavalo, A7. Dama, A7. Dama por B7. O disco C5, a nossa frase, deixa eu computar um pouco disso. Então, tem que... Antes, quando o cavalo X3, o dia inteiro era voltado por uma outra função, né? Retirado o disco C5. Sim. O que ela decidiu, então? Invenciar com essa variante do danado? Pois não é isso, né? Pertanto, o que essa... A gente tem uma coisa aí, é suspeito antigo, porque nós já temos um animador, esse é o deprimimento que eu vou colocar para o avanço desse pião. Foi o pião passado, agora virou o pião passado. E o que eu disse, nós temos um visto em G2, que também tem a mesma finalidade, está já tocado para casa, inclusive a casa de população. Então, torna muito difícil para as pretas estabelecer uma defesa contra esse plano dele, de avanço do pião com acordo já de anúncio. Me parece que foi esse o principal motivo no qual as brancas fizeram o palco. Está acusado? Ele viu uma compensação na troca, né, Luciana? Eu vou ficar com dois piões, mas a posição me dá o plano, porque eu já tenho o pião passado. Mas também tem que seguir os dois piões, porque um deles é fraco. É, mas assim, esse aqui já é o passado. Agora, esse aí que é o pião forte, esse aqui é o pião forte, que é o pião passado. Que é o pião que na expectativa das brancas vai tornar a tarefa das pretas, a defesa mais difícil. Claro. Bom, aí ele jogou com isso para o C5. Por quê? Porque três vezes jogou com o E3. Por quê? Porque ele já está querendo sobre defender a casa A2, que é a única casa que ele ainda dá conta de proteger. Está me vendo aí? Sim. É, nessa situação nova, civil que eu falei, é, aqui já tem um tema desse final, né? Um dos danos estão uma na frente da outra e a decisão terá que ser tomada aqui. E aí, só, né? Esse lance de novo, tem um 3, né? Isso. Esse lance aí, esse lance aí, esse lance aí. A gente quer ter esse ataque, isso aqui, né? Não, assim, vai ter uma ideia do arco. É, sabe? Eu não chegava lá nessa, nesse comentário. É, porque o que se diz com o Kiko, o banco, né? O banco, né? Apoia. Esse é o banco. Claro. Claro. Mas, em alguma forma, aqui você está restringindo esse, certo? Sim. Ele vai comentar bastante esse tipo de posição dos peões, que é baseado naquela teoria aqui, né? Deslocar as peças do adversário, apalhar as peças do adversário, né? Então, o comentário da posição aqui que ele faz agora é o seguinte. Chegou nessa posição, né? Depois que você decidiu entrar no final, que tome dois peões contra duas peças menores, né? Não vamos entrar no detalhe do que que é. É dois peões? É compensação? É um? É um e meio? Esquece isso por enquanto, certo? Você já viu o histórico aí dessa discussão como é que é. Bom, aí ele comenta assim, no livro do livro, né? Esquece, né? As peças devem, definitivamente, aqui, evitar mais trocas de peças, certo? Por quê? Quanto mais peças trocar aqui, melhor final para a torre, certo? Um artigo, uma revista de chatei sueca, o Mihail Marim também escreveu sobre o problema das trocas, afirmando que a torre é uma coordenadora de jogo para as peças menores. Isso é um conceito interessante. A presença da torre na produção, esta torre ajuda a coordenar as peças menores das peças. Quando esta torre subir, trocar-se pela outra, certo? Aí, a coordenação já não vai acontecer tão bem, certo? Então, para as pretas, é vantajoso não trocar as peças maiores, por quê? Vocês acham que isso aqui ainda é um meio-jogo ou é um final? É um final ou é um meio-jogo? Não, é um meio-jogo. Pois é, tem peças pesadas no tabuleiro, certo? Então, nós estamos caminhando para o final, mas tem características de meio-jogo e ainda pode acontecer um monte de coisa aí, tático e tal, né? Você quer dizer assim, ó, a definição do final. Quando o rei entra em ação, já é o final. É, pois é. Um rei aqui não pode dar a edição, não, 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 não dá. Bom, então, esse conceito de que essa torre remandecente coordena essas peças maiores é importante ser lembrado, né? Só um aspecto lá, né? As bancas poderiam ter trocado, né? As bancas poderiam ter jogado D3, elas poderiam ter feito dama por A7. As bancas tiveram essa... Sim. Tiveram essa positividade, né? Tiveram essa positividade, né? É uma avaliação. E acharam que, para elas... É, o que não é, né? É, o que não é, né? O que seria o primeiro é proteger aqui. Porque aí o risco de ser descontido em A2, que impede o avanço do piano, o mais difícil avanço do piano. Então, por outro lado, se pretas trocam o P7, entra o risco já dominando casos importantes ali, como o A6 e o C8, por exemplo, né? Impedindo, assim, que as pretas se defendam contra o avanço do piano, né? Então, voltando ao conceito que ele estava colocando... Mas, não. A atora é uma coordenadora do jogo, né? O Lund gosta dessa analogia, né? A expressão ele tirou da parte do 128 do livro do Marinho. Um outro livro do Marinho, né? O Marinho escreveu isso na revista. Mas depois ele colocou no livro dele, Segredos da Defesa do Chalês, né? As peças menores encontram-se por si mesmas restringidas ou paradas à torre, à medida que podem proteger apenas o complexo de cor de casas de cada vez, né? Então, eles não vão tentar entender ele. Então, o bispo que vai permanecer no jogo vai ser de um complexo de casas, né? Ou vai ser desse caso aqui, vai trocar, né? Esse por esse aqui. Então, o bispo que vai permanecer vai ser de casas pretas, né? E o cavalo, cada vez que ele joga, ele só protege o tipo de casa, né? Aqui ele dá protegendo as casas negras, depois ele joga protegendo as casas grandes. Então, alterna-se, né? Entretanto, com mais peças no jogo, e especialmente as peças pesadas, as peças menores cooperam bem em ambos os complexos de coisas. E a vantagem de construir uma peça a mais pode ser sentido, né? E depois o livro, ele discute extensamente esse problema da troca de peças. Então, assim, quando tem peças maiores no jogo, a vantagem de ter uma peça a mais é mais sentido. Você tem uma peça a mais que ela tá cara, certo? Então, nesse caso, no meio jogo pro branco, ele tem que ter cuidado, certo? Tem peça maior, meu rei não pode sair, e se eu copiar, ele tem uma peça a mais e vai coordenar e vai voltar cá, certo? Então, o meu cano é levar pro final, e o cano do preto é não trocar, certo? Bom, manter a posição do meio jogo, claro. Então, ele coloca assim, depois, então, vamos avaliar. As brancas têm agora uma torre e dois cunhões de contrapistas de cavalo. Os dois cunhões extras das brancas, na lavadã, estão passados, mas ao mesmo tempo estão ambos isolados. Devemos notar, imediatamente, que um deles é um peão de torre e cavalos que têm grandes problemas com mais peões. Então, um comentário do mundo, muito interessante. Peão de torre, o cavalo não se dá muito bem com o peão de torre. O depoimento é o que está apoiado, certo? Um detalhe importante, né? É verdade. O outro papel dos peões, que o de Coretis e o Tisto mencionaram, era aquele que os peões passados criam ameaças e então tornam passivas espécies menores. As brancas devem usar seus peões para respingir ou dominar as forças femininas. E como não possuem seu risco de casas negras, porque só tem o risco de casas brancas, é lógico posicionar seus peões em casas desta cor. Isto reduz consideravelmente o alcance do risco de casas negras do ponente. Ele vai tentar posicionar os peões em casas entre eles e para reduzir aqui a ação desse pisco, certo? Então, após E3, a sua estrutura de peões começa já a restringir esse pisco, certo? Essa ideia de explorar o bispo ausente chama de um conceito também diferente. Eu nunca tinha ouvido falar nessa frase. O bispo ausente, ele está... Bom, eu não tenho um bispo de casas pretas. Então, eu vou usar os meus primontos para cobrir as casas pretas, certo? É... É também um tema muito importante. As brancas devem tentar dominar as casas negras. Os peões e as pretas devem lutar por essas casas. Eles têm que lutar por essas casas, porque senão esse bispo aqui vai ficando cada vez pior. Certo? Ele vai restringir cada vez mais a ação desse bispo. A troca de danos é sempre uma decisão muito importante que deve ser tomada. E isso, em muito, se aplica às posições do povo contra todas as peças pretas. Nesse final, em particular, Marinho, no seu livro, Learn from the Legends, Just Champions and the Airpest, no começo do capítulo, intitulado As Super Torres de Tal, E aí eu coloquei uma charge retirada do livro do Marinho para deleite do nosso amigo Ernesto, que é uma charge do hospital. Ele com a machadinha já... A machadinha está aqui, já é.